Eu sugiro que todos leiam, e quem vai pagar isso é o mais pobre. Porque o que acontece com esse projeto é reoneração gradual da Folha em três anos, de 2025 a 2027. Vai manter a desoneração em 2024 e estabelece a retomada da tributação a partir de 2025. Falaram um monte de bobagem aí de rico, de milionário, não tem nada a ver com isso. Porque tributar banco, vocês acham que o banco vai cobrar de quem? De quem tem conta, o mais pobre. Então isso está caindo em cima do mais pobre. É uma questão lógica. Tudo que for para cima de tributar mais alguém, vão repassar isso nos impostos e quem vai pagar isso é o mais pobre. E outra coisa também que eu acho importante falar aqui. A gente votou a desoneração. E esse projeto aqui, reoneração, está onerando novamente. Por isso é obstrução. E aí E aí E aí E aí